Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem agenda hoje em Campinas, São Paulo. Ele vai visitar as obras do projeto Sirius, que prevê a construção de uma nova fonte de luz sincron-tron. A luz sincron-tron é um supermicroscópio capaz de atravessar materiais com capacidade de revelar as propriedades químicas. Com essa tecnologia, é possível fabricar fertilizantes mais eficientes e baratos, novas tecnologias de exploração de petróleo e gás natural, além de novos medicamentos. O presidente Michel Temer visita as obras do laboratório por volta do meio-dia. A parte física da obra está 75% concluída e a previsão de inauguração é para o segundo semestre de 2018. O custo total do empreendimento é de 1 bilhão e 800 milhões de reais. As Forças Armadas estão trabalhando para enviar o quanto antes a Roraima, mais equipes para ajudar no apoio humanitário aos venezuelanos. O Brasil tem recebido muitos cidadãos da Venezuela que estão fugindo da instabilidade política e econômica do governo de Nicolás Maduro. A Força Nacional de Segurança Pública também está na região. O governo deve editar até o fim desta semana uma medida provisória para cuidar da crise humanitária em Roraima. Desde o fim de 2015, a capital do estado, Boa Vista, já recebeu mais de 30 mil refugiados venezuelanos que fogem da crise econômica e política do país vizinho. Nesta reunião no Palácio da Alvorada, detalhes do texto foram discutidos. A meta é considerar a situação como de emergência social. Mas antes mesmo da edição da MP, as Forças Armadas já estão ampliando os efetivos na área. As Forças Armadas do Ministério da Defesa estarão participando ativamente nessa atividade, nessa ação coordenada humanitária do governo federal em Roraima. A medida provisória vai colocar as Forças Armadas no comando de todas as ações federais em Roraima. Junto com a MP, vai ser criado um comitê formado por oito ministérios, que também vai tratar dos diferentes aspectos da crise venezuelana no estado. Entre as ações previstas na medida provisória estão as seguintes. Aumento de 100 para 200 militares em Roraima. Deslocamento de um hospital de campanha para o estado, além de um helicóptero. Formação de equipes volantes com motocicletas que vão monitorar a fronteira com a Venezuela. E criação de postos de controle para fazer a triagem de venezuelanos que entram no Brasil. Seria fazer uma seleção para saber quem está chegando e que tipo de ajuda cada um precisa. Uns precisaram de assistência médica, outros já estarão mais qualificados para conseguir emprego. Então, saber quem está chegando e como pode ser útil dentro da própria comunidade venezuelana que chegou ao Brasil. Outra ação proposta pelo governo é integrar ações de inteligência com outros países da região. Como a Colômbia, que também está recebendo venezuelanos em diferentes cidades do país. Estamos trabalhando em parceria, de acordo e subordinado com os compromissos internacionais brasileiros, com as nossas leis. Que tem dois propósitos. Proteger a nossa população, ou seja, proteger o nosso interesse, sem descuidar da gravíssima tragédia humanitária que nós temos hoje na nossa fronteira. Também já chegaram a Pacaraima, cidade brasileira que fica na fronteira com a Venezuela, equipes da Força Nacional de Segurança Pública, que vão reforçar o policiamento preventivo no município. Em uma nova reunião no Palácio da Alvorada ontem à noite, o presidente Michel Temer voltou a discutir a medida provisória a ser editada ainda esta semana para tratar a questão de Roraima. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a MP vai instituir a situação de emergência social na fronteira e a ação vai ser coordenada por um general das Forças Armadas. Nós temos um problema que é a saturação, que é exatamente o extrapolamento da capacidade da infraestrutura social. Então o presidente Temer entendeu que caberia, digamos assim, nacionalizar essa questão, porque todos os esforços que tinham sido feitos até ali, vários já vinham sendo feitos, eles não eram suficientes. Inclusive, como vocês sabem, uma grande restrição na fronteira da Colômbia, que deve, muito possivelmente, ampliar o fluxo para o Brasil. Então, por tudo isso, é que nós estivemos reunidos neste dia praticamente inteiro de trabalho, voltado para as questões tanto dos imigrantes como também da situação de Roraima. Vai envolver todo um conjunto de medidas que visam, sobretudo, de levar serviços, de levar controle, de levar reforço de fronteira, sobretudo para aquela região de Pacaraima. Além disso, essa medida provisória também deverá contemplar várias outras ações que serão desenvolvidas pela área de saúde, pela área de direitos humanos, pela área da justiça, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que deverá ser desenvolvida também pela defesa, que vai estabelecer checkpoints, ou seja, pontos de controle mais interiorizados, que vai disponibilizar helicópteros, que vai disponibilizar motocicletas, que vai dobrar o seu efetivo na fronteira, como também os senhores já sabem. E olha, sobre os episódios de violência durante o Carnaval no Rio de Janeiro, o ministro Jungmann admitiu que o governo estuda medidas adicionais de segurança pública. Ele deve ir à capital fluminense neste fim de semana para se inteirar mais sobre a situação. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, avalia que a inflação este ano deve ficar em 4,2%. A expectativa está na ata da última reunião do comitê divulgada hoje. Na semana passada, o COPOM, no primeiro encontro do ano, definiu a nova taxa básica de juros, Selic, que recuou para a mínima histórica de 6,75% ao ano. E vamos falar agora de estradas. A gente pode ver aí na tela imagens das principais vias de acesso ao Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira o balanço parcial da Operação Carnaval, que trouxe queda no número de mortes e acidentes graves em relação ao Carnaval do ano passado. Até o momento, são 249 acidentes graves com 87 óbitos. Em 2017, foram registrados 309 acidentes graves e 131 óbitos. A Operação Carnaval da APRF terminou à meia-noite de ontem. E os números finais da ação vão ser divulgados hoje à tarde. E você vai acompanhar mais aqui na NBR. Bem, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.